E na Bahia, a Justiça Federal permitiu a reconstrução do estádio Fonte Nova em Salvador. A reconstrução do estádio Fonte Nova é uma condição da FIFA para que Salvador possa sediar os jogos da Copa do Mundo de 2014. Mas a Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, o Instituto dos Arquitetos do Brasil e a ONG Documono Brasil defendem que o estádio não pode ser demolido, já que tem valores históricos e culturais. O IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, entende diferente. A Fonte Nova não está vinculada à história do país. Diante da polêmica, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para que o projeto de reconstrução fosse suspenso até que a dúvida estivesse esclarecida. Assim como o IFAM, a Justiça descartou a possibilidade de tombamento.